Casa de Carnes Barra Alegre e Gil Domar Baterias apresentam as ocorrências policiais. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove e noventa a base de troca no Gil Domar Baterias. JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, Ipatinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E aí parceiro, carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá... Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de carnes Barra Alegre, atenção, só vendemos no dinheiro ou Pix. Pagamento, dinheiro ou Pix. Quarta da carne, atenção, ofertas válidas para esta quarta, dia primeiro. Picanha com alcatra, maminha completa, gorda, grill, fresca, trinta e seis e noventa e nove o quilo. Contra filé gordo, grill, fresco, trinta e seis e noventa e nove o quilo. Patinho bovino, peça ao pedaço, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Alcatra dianteira, peça, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Fraldinha, bovino, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Dobradinha, dezesseis e noventa e nove o quilo. Maçã de peito, peça ao pedaço, vinte e cinco e noventa e nove o quilo. Músculo bovino, peça ao pedaço, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Xã de dentro, trinta e dois e noventa e nove o quilo. Xã de fora e lagarto, vinte e oito e noventa e nove o quilo. Açã e bovino, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Carne moída bovina, catorze e noventa e nove o quilo. Costela de boi peça ao pedaço 16,99 o quilo Costela com lombo 11,99 o quilo Bacon fresco só 11,99 o quilo Pernil fino traseiro sem pele e sem osso 11,49 Atendimento de segunda a sábado de 8 a 6 da tarde Casa de Carnes Barra Alegre Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre e Patinga Zap Carnes 98753 8760 Telefone 3824 8094 A Polícia Federal realizou ontem uma operação no estado de Minas Para combater a pornografia infantil pela internet De acordo com a corporação Um mandado de prisão temporária e 14 de busca e apreensão Expedidos pela 35ª Vara Federal de Belo Horizonte Foram cumpridos nas cidades da Ipatinga, Sabará, Uberlândia Uberaba Juiz de Fora, Divinópolis, Montes Claros e Belo Horizonte A operação visa reprimir o compartilhamento de arquivos de imagem e vídeo Com cenas de pornografia infantil na internet em Minas Os presos ficarão à disposição da justiça no sistema prisional E em casos de condenação, as penas podem chegar a 10 anos de reclusão e multa Militares da companhia 152 durante o patrulhamento de rotina pelo bairro Canaã Foram informados que havia um indivíduo em um bar Ele usava na ocasião agasalho preto e bermuda de posse de arma e drogas O suspeito, segundo os informantes, promovia o tráfico de drogas em sua residência situada na rua Bagdá O denunciado MVM de 25 anos foi abordado Ele confessou ter uma arma de fogo irregular guardada em sua residência Sendo apreendidos um revólver calibre .22 e cinco munições intactas Os PMs não encontraram droga e o caso foi encaminhado à delegacia de plantão A polícia procura por criminosos que assaltaram uma casa lotérica situada na avenida Belo Horizonte 412 Distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo Na manhã de ontem, alguém fez contato com a central de operações da PM através do 190 Informando que estava acontecendo um roubo em lotérica de Cachoeira do Vale As guarnições compareceram para averiguar a situação e uma funcionária de 27 anos informou Que em companhia de um colega de trabalho, estavam abrindo a lotérica Quando chegou um ladrão encapuzado, usava blusa cinza, calça jeans, com arma de fogo em punho Anunciou o roubo, entrou para dentro do estabelecimento Obrigou o atendente a abrir o cofre e colocar todo o dinheiro na mochila Depois, ele fugiu rumo à Rua Bahia O bandido levou a mochila da atendente com os objetos pessoais dela E a quantia de R$ 7.618,78 estava no cofre Com as imagens do circuito interno em denúncia anônima Os militares chegaram ao suspeito conhecido no meio policial por Manuelzinho Ele não foi localizado, mas na casa dele, os PMs encontraram o par de tênis Parecido com o usado pelo autor do roubo Sendo recolhido e levado para a delegacia para a perícia Segue o rastreamento da polícia à procura do suspeito Policiais foram acionados para o registro de furto ocorrido na viatura do Gaeco Na avenida Despachante Rui de Jauma Barbosa, em Ipatinga Segundo o solicitante, ao chegar à garagem de veículos para fazer uma vistoria A polícia deparou com um Toyota Hilux pertencendo ao Gaeco Com a caçamba danificada, sendo verificado que o autor ainda não identificado Havia furtado os suportes da caçamba O fato aconteceu durante a madrugada E de acordo com o solicitante, não é a primeira vez que bandidos atacam a garagem do Gaeco A polícia segue à procura de pistas do criminoso Dois criminosos estão sendo procurados pela polícia Eles roubaram um malote contendo cerca de 58 mil Na avenida Alegário Maciel, no centro de Caratinga A vítima, ao descer de carro para depositar o valor em uma agência bancária Foi surpreendida por um criminoso Que desceu da garupa de uma moto Honda Tornado Preta Puxou o malote e fugiu mais do comparsa Como informa o tenente Fábio, do 62º Batalhão Uma câmera de segurança nas proximidades do local pegou a imagem Foi uma coisa muito rápida O infrator já estava acompanhando o veículo Ele aproveitou o momento que o veículo parou na porta do estabelecimento bancário Desembarcou Quando a passageira desceu, ele já rendeu ela Ela foi surpreendida, ela não esperava essa ação do infrator Rapidamente, muito rápido Ele já embarcou na motocicleta novamente e evadiu Mas essa informação que você passou, isso é muito importante A gente vê que as pessoas que estavam transitando na calçada Ficaram assustadas E qualquer pessoa que tiver informações referentes à autoria A placa do veículo, qualquer informação Ela pode ser passada através do serviço 190 A polícia militar garante o sigilo imediato O sigilo das informações A pessoa não precisa se identificar Basta apenas ela colaborar Ela estará ajudando muito a polícia militar Na identificação e prisão desses autores O oficial ainda passa algumas recomendações aos transportadores de malote Repassar para as pessoas que trabalham com empresas Procurar priorizar a transferência via eletrônica Não ficar transportando grandes quantias de dinheiro Evitar transportar o dinheiro O caso opte por essa modalidade É nunca transportar no mesmo horário, no mesmo dia É um trabalho que a gente vê Que as pessoas que estiverem transportando dinheiro Acabam se tornando um alvo Então ela exige uma atenção especial A pessoa deve ficar atenta Observar se não está sendo acompanhada Ela deve procurar observar Se não tem nenhum veículo próximo Alguém que esteja observando o momento Que a pessoa vai descer com o malote É um serviço que a gente recomenda Que ele deva ser feito por homens E ter total atenção Principalmente no momento de desembarcar no veículo E entrar na agência bancária Um veículo com queixo de furto Foi localizado no final da manhã de ontem No Alegre Segundo o boletim policial A YBR Preta Com registro de furto Ocorrido no dia 15 do mês passado Na rua 1º de novembro No centro-norte em Timóteo Foi recuperada pela própria Proprietária de 26 anos Que foi informada por um colega Que a motocicleta estaria jogada No mato atrás do posto de saúde Do bairro Alegre Imediatamente A jovem e o pai foram ao local indicado E localizaram a motocicleta E informaram a polícia O autor do furto Ainda não foi identificado Um homem com as iniciais ALS 38 anos Morreu durante uma abordagem policial Na madrugada de ontem No bairro Funcionários em Timóteo De acordo com testemunhas O homem se encontrava No interior de uma agência bancária Da Caixa Econômica Federal Situada na Avenida Almir de Sousa Ameno Se sentiu mal Entrou em surto psicótico Passou a gritar E disse que estava sendo perseguido Por alguém que queria matá-lo Ele armou-se com uma barra de ferro Populares acordaram com os gritos E acionaram a PM Com a chegada Os policiais constataram Que não havia qualquer pessoa Atrás do indivíduo Ele soltou a barra de ferro Sentou no banco da frente da viatura Sendo retirado com o uso de força física Voltou a surtar Alegando que alguém queria matá-lo E passou a se debater Os policiais conseguiram algemá-lo Uma equipe do SAMU foi chamada Constatando que a AL teve parada cardíaca Sendo encaminhada ao Hospital Vital Brasil Onde passou por procedimentos de reanimação Mas faleceu O corpo foi removido Ao Instituto Médico Legal da Ipatinga Para exames e verificação Da causa da morte Denúncia de intenso tráfico de drogas Na tarde de ontem Na BR-381 Nova Esperança Em Timóteo Os responsáveis pela boca de fumo Seriam Rian Silva Ferreira 20 anos Rale São Breno Cardoso Lima 22 E Gerson Inácio Dos Santos Neto De 24 Militares foram ao local Indicado pelos informantes E abordaram os suspeitos Eles alegaram Serem apenas usuário de drogas Feitas buscas na residência E apreendidas Duas barras de maconha Uma submetralhadora De fabricação artesanal Sete cartuchos Para arma calibre 38 E um carregador De submetralhadora Dentro do veículo Do pai de Rallison Foram localizadas Uma balança de precisão E um rolo de papel filme Usado para embalar drogas Os envolvidos assumiram Serem donos do entorpecente O qual seria Para o próprio uso A submetralhadora De fabricação caseira Foi guardada A pedido de um infrator Conhecido como Perninha Do município de Jaguaraçu O imóvel foi alugado A aproximadamente dois meses A equipe da Roca Foi chamada Auxiliando nas buscas Pelo terreno Sendo localizado Pelo Cão Zair Enterrados Uma arma de fogo De fabricação artesanal Calibre definido Além de 49 cartuchos Intactos Calibre 380 Os presos Conduzidos até a delegacia Para as providências Da polícia civil Bateria KF A força que seu veículo precisa Há mais de 29 anos De tradição no mercado brasileiro Chegando agora Ao Vale do Aço Tem mais energia Nas partidas Porque é produzida Com a mais avançada tecnologia Que garante qualidade superior Bateria KF Você encontra Com exclusividade A partir de 119,90 A base de troca O Chiltonar Baterias JK 880 Jardim Panorama Em Patinga 3821-8870 Bateria KF E aí parceiro O carro pifou Que tá pegando aí A bateria Tá E não pega Gildomar Baterias É a solução Vou falar de novo Hein Gildomar Baterias Não fique estressado É Gildomar Baterias Distribuidor exclusivo Da marca KF A força do momento Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821-8870 E atenção 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 Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade Preço baixo E bom Atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Atenção Só vendemos No dinheiro Ou Pix Pagamento Dinheiro Ou Pix Quarta da carne Atenção Ofertas válidas Para esta quarta Dia primeiro Picanha Picanha Com Alcatra Maminha Completa Gorda Grill Fresca 36,99 O quilo Contra Filé Gordo Grill Fresco 36,99 O quilo Patinho Bovino Peça O pedaço 29,99 O quilo Alcatra Dianteira Peça 22,99 O quilo Fraldinha Bovino 29,99 O quilo Dobradinha 16,99 O quilo Maçã De peito Peça O pedaço 25,99 O quilo Músculo Bovino Peça O pedaço 22,99 O quilo Xande Dentro 32,99 O quilo Xande Fora Lagarto 28,99 O quilo Açã Bovino 22,99 O quilo Carne Moída Bovina 14,99 O quilo Costela De boi Peça O pedaço 16,99 O quilo Costela Com lombo 11,99 O quilo Bacon Fresco Só 11,99 O quilo Pernil Sino Traseiro Sem pele Sem osso 11,49 Atendimento De segunda Sábado De 8 A 6 Da tarde Casa De Carnes Barra Alegre Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Patinga Zap Carnes 98753 8760 Telefone 3824 8094 4